Olha, isso aqui é giz, gente, ó. Dá pra escrever na calçada também, né, Aninha? Não, é de giz. Faz a conta. Não, eu sei, mas se quiser escreve, eu escrevia. Eu sei que aqui tem um específico, né, que é um bem grossão, né? Só que no Brasil eu escrevia com esses assim. Olha como que tá bonito pra chover. Hoje foi um dia de chuva pra gente aqui, ó. Choveu o dia todo. Comprei o que eu tava precisando, que nem vim pra comprar. Eu não tava nem na mente de comprar isso. Às vezes nem estamos na intenção de comprar e achamos algo que estamos procurando. Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Família Massa. E a Aninha tá aqui olhando já umas coisas. Nós estamos na loja de um dólar, na Dollar Tree. Só que não é mais um dólar, né? É 1,25. Aí a Aninha veio pegar algumas coisas pra escola. Aí ela vai pegar também umas coisas que ela vai deixar em casa, né, Aninha? Acho que é caderno. E ela também vai ver se acha... Tá legal aí os estojos? Ela não gostou. Mas, ó, pra quem quiser vir comprar, quem é daqui, né? Ou então pra você aí do Brasil, tem estojo de 1 dólar, né? Tava aqui. Em 25. Tava aqui. Escola aqui. Cadê? Pois é. Aqui, antes, há duas semanas atrás, tava tudo material escolar. Aí agora já tá coisas de Halloween. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí coisa de escola tá ali. Aí eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês os estojos que tem aqui. Olha isso, ó. A Aninha comprava assim antes. Ó, Deus. E caiu dentro. Caiu. Deixa eu pegar. Fazer bagunça. Tem que arrumar. A Ana pegava esses aqui antes, ó. Aí tem esses organizadores aqui, ó. Tem todas as cores, tá vendo? Aí tem esses assim, ó. Que dá pra colocar na mesinha. No copinho. Bem legal. Aí tem esses classificadores assim, que já são mais grosso, ó. Não sei se a Ana viu também. Parece que ela já tem do ano passado. Aí eu vou mostrar lá pra vocês ali, ó. A sessão que fica as coisas escolares, que antes tinha mais coisas, né? Como já vai começar. E aí, mãe? Olha que lindo. Esse era o último. Dois por um e vinte e cinco, barato. Aí aqui tem várias canetas. Como a gente encontrou a caneta, ainda mais em gel, a Aninha nem vai precisar, né, Aninha? Não, eu quero essa com a mesma. Que é essa? Olha esse aqui, Aninha, esses lápis. Vem oito, ó. Que bichinho. É desenho de onça, né? De zebra. Caderno. Também é uma coisa da... Da Bravo Quest. Esses assim não é legal, não? Não. Assim? Não, não quero assim. Ah, com o arame? Ó, achei esse aqui, que ele tem o elásticozinho da minha bíblia. Ah, que legal. Aí tem esse aqui. Esse aqui não é coisa não. Esse aqui é pra quarta? É, pra... Anotar, né? Olha esse aqui, que bonitinho. Ai, que lindo. Mãe? Ó, que fofinho. Tá, senhora. Lindo, gostei. Olha esse, Aninha. Deixa eu pegar um aqui que esteja bom. Ó, de guita. Gostei também. Maravilhoso. Olha, gente. Esses assim, ó. Que bonitinho. Aí é dois, né, Aninha? Ó. Como se fosse de duas matérias, né? Isso aqui é mini, ó. Aí esse tá quebrado. Aí vem assim, ó. Pra que você goste? Ó. O que é que você ia mostrar? Estoujo. Ai, Aninha. Isso é de giz de cera, eu acho. Ó, pequenininho. Isso é mini. 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 Olha, mãe. Mas é um pouquinho diferente a cor, né? É. Olha aqui, gente. A variedade pra comprar pras crianças. Tá vendo? Você tem aqui na loja de um dólar, você faz a festa. Eu acho que vou pegar esse mesmo, porque só vai ser esse aqui. Um lápis, uma borracha. E eu vou pegar esse aqui. Dessas borrachas? Não. Ah, o apontador. É, esse aqui vem dois. Aí deixa um comigo pra levar pra colocar esse e outro pra escola, entendeu? Aham. E ele já tem a borracha também. É dois em um. Ah, a borracha tá aqui, né? Eu ia ver. Onde é que tá a borracha, Aninha? Que legal. Nossa, que não tem isso. Esses aqui, ó, também leva pra escola, né? Pra dar pra professora. Ano passado, que eu não usei ano passado. Ó. Tem essas calculadoras. Tem, ó, 40 peças de borracha, ó. 1,25. Olha esses aí, que legal. Esses é diferente. Ó. Esses é de latinha, ó. Ó, que gracinha. Legal, mas tá muito barulho, né, Calo? É. E é bom não chamar tanta atenção. Olha esses, Aninha. Tem quatro, ó. Esse é a mesma coisa desse, ó. Mas esse aqui é material diferente. Então acho que eu vou pagar esse aqui, né? É. E aí, ó. Eu queria, eu queria ter nome. Gente, isso é barato, viu? Ó, 4 por 1,25. Ó, Aninha, esse aqui é caderno também, ó. Ó, Aninha, que lindo. Que bonito. Esses são caderninhos pequenininhos. É pra anotação, entendeu? Não é pra escrever, tá? Na escola. Aí, caderno tem aí, Ana? Não. Não, aqui não. É ali, Aninha. Ó, classificador. Aqui, caderno. Os cadernos de escola, sabe? Ah, tá. Só pra vocês verem, ó. Vocês encontram um caderno, tá vendo, ó? De 1,25, ó. Vem 70 folhas. Tá vendo? Se você quiser também comprar assim, pra colocar no classificador, ó. Tá vendo? Eu acho isso muito bacana. Porque eu lembro que eu gastava uma fortuna na época da escola lá. Pedia bastante coisa. Aí, aqui, eu tava olhando, ó. É aquelas colas. Tá vendo, ó. Vem 8 colas. 8. 1,25. Tem essas que vem 4, ó. 4 peças. Aí, isso aqui, eu compro. Eu sempre divido com ela e Bruno. Aí, os dois não dão conta. Aí, fica ainda pro outro ano. E é assim. Cada ano, eles vão... Ó, a vental. 1,25. Esse é a vental, Aninha? Ou é a sacolinha? É uma vental, né? Não, também. Parecendo. Vem aqui, deixa eu ver. Ele sempre tá na janela, mãe. Pode botar coisa dentro, ó. Pareceu a vental. Ah, tá. É da janela. Ó, o mapa, né? Comprar um mapa por alguém, sim. E aqui, várias canetas, caderno. Isso aqui, eu sei que eu vou lavar. Aqui, a borracha, pra escola e pra coisa. Isso aqui, eu vou lavar pra igreja, porque eu já tenho um do ano passado, né? Então, eu não vou coisar. Ah, isso aqui é pra... Não é pra escola, não. É pra borracha também. Aí... Mas você vai precisar levar pra escola. Você vai achar em outro lugar, né? É, eu vou pegar o... Eu vou levar o Walmart, porque lá tem mais opções. Aí, eu tô entre esses cadernos aqui, olha. Deixa eu... Onde que eu tô, né? Esse aqui. Esse. Esse e esse. Eu gostei desse. Eu vou mostrar aqui, ó. Desses três. Desses três. Esse não. Então, é simples esse. É. Esse aqui eu já vou guardar. Qual que você gostou mais? Não sei. Não sei. Quando você decide, bonito. Decida aí. Olha, tem essas lapiseiras, ó. Doze lapiseiras. Acho que eu já comprei uma vez. Elas vão durar muito tempo, não. Elas quebram rápido, né? Tem assim as canetas, ó. Olha essa régua aqui, Aninha, ó. Que da hora. Ah, eu acho que vou pegar isso. Isso aí? Tá bonito. Olha, Aninha, azul. Que linda. Um azul claro, que a gente gosta. Fofinha, né? Olha isso aqui também, ó. Muita coisa bacana, gente. Olha isso aqui. Tem hora que a gente quer. Isso aqui, ó. Eu e o Everton. E aqui tem pra vender, né, Aninha? Olha isso aqui. Que bonitinho, mãe. Vou lavar. Vou testar. Ai, que fofo. Olha as estampas. Muito bonitinho. Aqui tem mais material escolar. Não acredito. Já tem coisa do outono. Olha isso, ó. Sem falta de roupa. Não, tá mais cheio do que da outra vez. Que eu mostrei pro pessoal. Natal não, Aninha. Ó, marcador também. Esse aqui vem mais do que o que a Ana pegou. Só que é diferente, né? Porque ele lá tem um estiluzinho. Ó, caneta assim com várias cores. Tá decidindo o caderno? Ali é o que? É adesivo? Olha, a Ana escolheu esse. Ficou na dúvida entre o roxo ainda. Porque, olha, esse aqui, ele é assim, né? As linhas. Aí ele fica assim, né? Mas esse roxo, ele... A linha é mais arrumadinha. É, é verdade. Tá vendo? Olha, é a linha mais... Aham. Maior. É preta. E é mais fácil de ver. Tá mais... Arrumado. Tá vendo que o papel tá mais branco? Aham. É. Mas... Eu gostei da estampa desse, mas eu queria essas folhas. Entendeu? Aí eu... Vou rasgar... Eu vou rasgar esse aqui e botar aqui, mãe. Procura outro da mesma estampa. Às vezes vai ser outra folha. Tá, vou segurar esses dois. Vou segurar. Olha, isso aqui é giz, gente. Dá pra escrever na calçada também, né, Aninha? Não, mas é giz. Faz a pena. Ó. Não, eu sei. Mas se quiser, escreve. Eu escrevia. Eu sei que aqui tem um específico, né? Que é um bem grossão, né? Só que no Brasil eu escrevia com esses assim. Ó, pra você fazer anotações. Isso aqui, gente, lá no Almarte é caríssimo, né, Aninha? É. Eu tenho um milão de alunos. Quatro dólares. E aqui é um em vinte e cinco, ó. Quem viu a live, eu mostrei o do Renato Boça. Aí vi um triáculo que descobriu no ano passado. Eu escolhi esse, pra dar de ideia. Eu vou pelo... Pra escrever, não pela brilhese. Isso aí. Mesmo que esse aqui é bonitinho, eu gostei mais do outro. Deixa aí no comentário se vocês concordam com a Aninha. Se é pela boniteza ou pela folha que vai escrever. Porque o caderno é pra escrever, né? Não é só pra mostrar a capa. Aí aqui tem alfinete. Isso aqui, Aninha, você não precisa, ó. Os clipes não, né? Uma coisa que eu compro. Vamos comprar esse aqui, mãe. Ó, uma lupa. E esse aqui é o que eu compro. É do meu... É do meu set 0.7. Vou levar. Vou comprar. No Almarte tem um kit que vem válido. Esse aqui também vem... Ele vem cinco e é um em vinte e cinco. Então vale a pena. Então a coisa é só botar aqui e comprar mais, né, mãe? Aham. Aí aqui tem mais o que, Aninha? Classificador, né? É bom. Aí Aninha tem... Olha isso, Aninha. Seria? O que é que tem mais aqui? Cola. Ó, tem essas colas sem ser aquela de bastão. Tem assim, normal. Tem essa grandona, ó. Ó como ela é grande. Olha a diferença aí. Tem essa aqui, ó. Eu acho barato, gente. Olha isso aqui pra você organizar as coisas. Esse aqui também. Aqui tem mais... Olha essa como é grande, Aninha. Meu Deus. Ah, não. É a mesma da outra. Envelope aqui, ó. Várias coisinhas. Tem livro, gente, ó. Se quiser comprar e tem esses livros aqui também, ó. Pra incentivar, né, a criançada a ler. Caça palavrinhas. Nossa, eu gostava disso aqui. Tem várias coisas. Ó, isso aqui eu não mostrei. Isso aqui é giz, né? Giz de cera. Vem 48. Tem esse aqui também, ó. Que é uma marca bem cara, né? Tem mais aqui. Ó, de princesa. Qualquer coisa que você leva aqui, gente, é um preço só. R$1,25. Cartolina. Aí as escolas aqui não exigem muita coisa. Né, Aninha? Não exigem. O que é isso aí que você pegou? Eu vou usar pra salinha. Ah, tá. Porque tem coisa que fica na salinha. Não. O que eu levo pra salinha, eu acabo misturando com minhas coisas de escola. Aí eu vou pegar. Você vai separar, né? Aham. Olha essa caneta aqui. Nem tinha visto ela, ó. Diferente. Várias cores. Aninha foi pegar uma cestinha pra colocar as coisas. Olha as coisas que já tem aqui, ó. Não queria comer, senhor. De Halloween. Já chegou. Olha essas taças aqui, ó. Pra sorvete. Isso aqui é bom. Você pode colocar açúcar. Legal. Gente, as flores já tá de outono. Ai, que lindo. Olha essas xícaras. Aí tá o joguinho aqui, ó. Uau, que bonito esse aqui. Perfeito. Olha. Ó, você coloca aqui, ó. Hoje tem prata, né? Esse, deixa eu pegar um pequeno. Esse, ó, e esse. Aí a xícara do lado. Se montou a mesa, ó. Aqui e aqui. Olha que bonito. Tudo por 1,25. Gracinha, hein? Chegou os dourado, ó. Eu acho que eu vou levar 6. Desse aqui que eu tava atrás. Vocês lembram? Olha essa cor aqui, ó. Que lindo. Ó, tem azul. Vou levar. Minha mesa tem 4 cadeiras. Mas eu vou levar 6. Aqui, às vezes, a gente recebe um casal, alguém, amigo. Aqui é um que não esteja arranhado, gente. Tô escolhendo aqui. Já tem 2, 4. Esse aqui não tá arranhado. 5, 6. Pronto. Tava atrás disso aqui, mas só tinha prata na época. Não sei se vocês lembram. Até tocou o Amazon pra mim. Teve gente que ficou bravo comigo. Ó, tem esse aqui também. É muito bonito, ó. Tá vendo? Mas agora eu quero dourado. Esse aqui. Deixa eu olhar se eu peguei 6 mesmo. Vou procurar a Aninha agora. Olha, tem pilha. Ainda não tinha visto que aqui tem pilha. Ana? Tem mais coisas aqui, ó. Lies cola, lápis de cor. Giz de cera. Tá vendo que eu mostrei pra vocês? Mais lápis. Marcador. Acho que ela vai tá por aqui. Quer ver? Não, já sumiu. Aninha. Olha ela lá. Lá na frente. Toda faceira. Vem, amor. Ó, o jeitinho, Aninha. Pra colocar os pratos, supply. Vou levar. Olha aí se você pode carregar. Tá pesado. Nem sei. E essa caixa de presente? É verdade. Só dá assim. Mas o seu braço tá no meio. Eu vou segurar. Dá o carrinho, então. A cestinha é pequena. Fica aqui. Eu vou lavar o carrinho, tá? Tá. Já vem. Tem coisas aqui, gente, que valem muito a pena você vir na loja de um dólar e você comprar. Porque é a mesma coisa que tem no Walmart, na Target. É a mesma marca. Por exemplo, lábios de cor, giz de cera, lápis, caneta. Então, eu acho que vale super a pena vir aqui. Porque, um exemplo. Um caderno, se você quer um caderno já com a capa diferente, já com mais folhas, aí você já encontra lá no Walmart e em outras lojas, né? Aqui você vai encontrar aqueles fininhos, que é justamente o que as escolas pedem, né? Aí, pra mim, na minha opinião, vale muito a pena, antes de você ir nessas lojas, comprar os materiais escolares dos seus filhos, você primeiro dá uma passadinha na loja de um dólar. Porque não é porque é a questão de ser mais barato, é porque é também a questão de ser barato e que você vai economizar no seu bolso, porque é a mesma coisa que tem lá, né, Ana? São as mesmas marcas, gente. Tipo, isso aqui, olha. É a mesma marca. Quem é o Walmart? 5 dólar, quem é ruim, 25. É, tipo assim, tem coisa que é só você deixar dinheiro, entendeu? É a mesma coisa. É só você dar uma passadinha aqui primeiro. Você vai lucrar bastante. Aí, pegou um carrinho, tá organizando. Esse aqui você pegou pra quê mesmo? Pra botar surpresinha no carrinho, no passadinho. Ah, tá. Aqui eu vou pegar a mão pra fazer o que tem. Entendi. E você vai andando, rodando aqui na loja, passando nas sessões, aí você vai pegando coisa, achando que você tá precisando de tudo, né, Aninha? Uhum. Ó, que a gente pegou aqui. Esse aqui o Everton tá precisando dessas fitas. Aí a Aninha pegou o iluminador dos olhos aqui do canto, tá vendo, ó? Aí, essas coisas aqui, ó, também pegou esse gel de dar massagem, tá vendo, pra dor que o nosso já tá acabando. Aí você vai vendo que você tá precisando. Ó, essas liguinhas que eu tô precisando. E aqui o perninho foi pegando, né? Usa apontador, caderno, estojo, marcador, lapiseira. Aí eu acho que agora a gente vai pagar. A gente ainda tá dando uma volta. Também acho que não vai não, mãe. Não vai pagar? Ainda não. Vai olhar mais? Ó, coisa de baby. Não, eu já andei aqui só aqui arrodeando as coisas. Já fui na parte de... Vou levar um desse aqui. O ruim desse aqui é que eu gosto com essas tampas, assim, ó. Esses lencinhos, sabe? Que eu gosto de deixar no banheiro. Eu gosto com essas tampas, tá vendo, ó? Quando do rosto, mãe. Vai ver menos, né? É. Vai ver menos. Mas é porque a cola é pouca, ó. Depois fica aberta e resseca. Depois que abre isso aqui, ó. Não fecha mais, como antes. Aí esse aqui que vem, ó. Mas eu vou levar esse aqui. Tem a tampinha. Agora é a loja de um dólar, né? Daqui a pouco é a loja de cinco. A gente tava vendo lá atrás, tava cinco dólar um pacote com o negócio lá. De comida, né? É. Uma comida congelada. Cinco dólares. Já tá aumentando as coisas aqui. Daqui a pouco não vai ser só um dólar mais. Um e vinte e cinco, né? Daqui a pouco não vai ser mais nada de um dólar. É. Aí a filhinha. Vamos pagar agora. Gente, já pagamos. Eu tô colocando aqui a senha no meu cartão. Nós pagamos vinte e três dólares. Em tudo, né, Liana? E agora a gente... Eu vou pagar aqui a nota, tá? Tá processando aqui, ó. Ele vai me dar a nota. Aí, saiu. Deixa eu pagar. Oh, meu Deus, caiu só, gente. Não tem nada a ver com isso. Deixa eu botar ali pra ela. Acho que caiu. Tá aqui, assim, você caiu do outro caixa. A gente passa bem longe, mas as coisas ainda caem. Nem foi a gente, tá? Olha como que tá bonito pra chover. Hoje foi um dia de chuva pra gente aqui, ó. Choveu o dia todo. Você vai remontar aí? Lá na loja de cinco dólares. Outro dia a gente vai. Tá bom? Tá bom. Compramos as coisinhas. Ainda falta... Nada, né? Só o caderno dela que ela quer em matéria vai ser lá no Walmart. E é isso, gente. Compramos algumas coisinhas que a minha tava querendo. Comprei o que eu tava precisando, que nem vim pra comprar. Não tava nem na mente de comprar isso. Mas é assim mesmo, né? Às vezes a gente vem pra comprar e não acha. E às vezes nem estamos na intenção de comprar. E achamos algo que estamos procurando. Deixe aí o seu like. Comente, compartilhe. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!